Oi gente, estou aqui com o meu filho, está fazendo um jogo chamado Like Dislike, a gente vai sortear nomes de pessoas públicas e pessoas que conhecemos pessoalmente, dois nomes para cada um e nós vamos ter que falar se a gente dá um like ou um dislike e o porquê, então provavelmente pode cair pessoas que a gente gosta e vamos dar um like ou um dislike, ele escolheu minhas duas e eu vou escolher as duas para ele, só de raiva, fala, você escolheu uma verde para mim, só tem duas verdes? Não, vou ler para você. Ah, ele quer ler para mim, vamos ver. Tá, meu pai. Na realidade é seu pai, então é meu pai. E o Henrique? Então, é o meu pai e o Henrique amiguinho dele, então vou ter que dar um like ou um dislike aqui, eu vou dar um like para o meu pai porque é meu pai e um dislike, apesar de eu adorar, vou dar um dislike para o Henrique. Henrique, desculpe Henrique, mas entre você e meu pai eu fico com o papai, aí sua mãe, e o Sylvester Stallone, quem vou te dar um like e quem vou te dar um dislike, até sei que ele vai, olha lá. Vou dar um like para você e as pernas do meu lado, e Stallone, no momento eu quis que eu lembrar que nenhuma música dele. Não é música, ele é ator, se eu viesse Stallone, rock. Ah, tá. Fiquei de outra pessoa. Ei, não grava o nome de ninguém. É, eu conheço então. Eu não conheço, então. Eu conheço. Eu conheço. Eu conheço. Eu conheço, mas não conheço. Eu conheço, mas não conheço. Eu sou o original, assim. Tá bom. Então, ele vai me dar um like porque eu sou mãe dele, comprovavelmente. Eu achava que ele ia me dar um dislike porque eu obriguei ele a gravar esse vídeo. Vai. Esse são um. Que é você. Que é o quê? Zé Aldo, lutador. Ah, tá. O que é o que? Zé Aldo, lutador. O que é o que? E a Tatiana Lima, namorada do Lucas Neto. Tatá do canal. Calma, Tatá. Quem você dá like e quem você dá dislike. São pessoas públicas. Não, esperando pra mim, né? É. Ah, tá. Ah, gente. Eu vou dar um dislike aqui pro Zé Aldo porque eu adoro a Tatá. Então, pra ela vai ser um like bonitinho e pro Zé Aldo... Desculpa, Zé Aldo. Tchau, sua vida é tradicional. Então, você dá... São dois atores. O Johnny Depp, você lembra dele? Hum, mais ou menos. Piratas do Caribe? Ah, tá. E Arnold Schwarzenegger. Preciso falar quem é? Não. Tá. É... Pela atuação, filho. Não pela pessoa que você não conhece ninguém. Aí fica mais difícil. Aí fica mais difícil. Porque um ele gosta da atuação, o outro ele adora a atuação. É... O Arthur é muito político, gente. Ele não gosta de dar dislike em ninguém. Tá. Vou dar like pro Zé Aldo Schwarzenegger. Porque ele é foda. Zé Aldo Schwarzenegger porque... Eu não vi muitos filmes desses. Eu vi Piaços do Caribe, que eu não lembro. Vou pegar. Pela... 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 ... Pela... 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 Ah, esse eu quero ver como é que ele vai se livrar. Tá. Felipe Neto. Hã. Pela... É, então, gente, eu tenho... nem preciso falar, né? Vou dar um dislike, bem dislike aqui pro Lula, porque eu detesto político, socialmente político corrupto, e eu vou dar um like pro Felipe Neto, eu segui ele muito tempo, achava um youtuber legal, agora fica um pouco no meu conceito, porque ele tá muito... Agora sou eu que vou fazer pra você. Cossielo e Whindersson Nunes. Deixa eu ver. Sai dessa! Tá, é... eu dou like pro Whindersson Nunes, porque... todos os vídeos que eu vi dele, nas minhas que não disseram muito, se eu ouvi bastante, foram legais, e do Cossielo... não tenho muita dificuldade desse like, mas é porque eu prefiro Whindersson Nunes. O Cossielo é do caralho? É. E aí, olha aqui a água, não sei lá. Ai, gente, vocês viram minha pipoqueira que linda? É do Bic e do Pluto. Foi lembrancinho de um ano do meu sobrinho, veio com pipoquinha dentro pra gente estourar. Estourar? Estourar? Tá. Ai, meu Deus do céu, caiu uma pessoa que você conhece, uma pessoa pública aqui. Tá, o Luiz pra você. Luiz. Luiz. E Larissa Manoela. Ah, então, eu vou dar um like aqui pro Luiz, porque amiguinho do meu filho fabuloso eu gosto. E a Larissa Manoela, uma atriz aí que eu nem sei direito quem é. A Dilma, pro Arthur, a Dilma, nossa ex-presidente. E a Sandra, minha amiga, que ele conhece, dá um like e um dislike aí. Ó, isso aqui eu tenho prazer de fazer isso. Daqui, como a amiga da minha mãe, eu conheço, eu acho ela legal, dá like. Vai, vai. Ah, esse aqui eu não sei como que ele vai fazer pra ser legal. Esse daqui é alguém que até beijou o batom. Não sei o que eu vou fazer aqui. Boa, boa. Eu gostei, amor, que boa. Tá, John Lennon. E você? Troca eu? Não, tem que falar. Ah, eu não. Troca eu. Tá, então. Eu vou, por favor. Deixa aqui, eu pego outro aqui. Isso aí era pra você pegar. Ô, gente, atenção, ó. Até beijou o batom. O batom. Até beijou o papel aqui. Porra, porra. Não beijei nada. Ah, não acredito. Eu não acredito. David Boy. Ah, tá. Por que que eu falei pra ele trocar? Meu, ó. John Lennon e David Boy. Meu cantor, os dois cantores preferidos que eu amo, assim, de paixão. Ah. Ah. Não dá pra dar dislike nenhum. Ah, não dá pra dar dislike nenhum. Vai? Você fez um negócio aí pra me fechar agora. Ai, eu amo tanto os dois. Unido, 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 um sorvete colorido escolhido foi você. Então, eu vou dar um like no John Lennon, que ele foi sorteado e um dislike no David Boy, mas com uma dor do coração. Eu vou dar um like no David Boy, porque eu acompanhei mais tempo a carreira dele quando ele tava vivo, porque ele morreu há pouco tempo. E o John Lennon morreu quando eu tinha sete anos. Apesar que o meu Nellon é David Lennon, meu nick. Foi bom, mas ele já escolheu aí. Eu não escolhi nenhum. É. Vamos lá. Manuela Duarte, YouTube-amiga do Felipe Neto, e o Otávio Gá, outro YouTube-amiga do Felipe Neto. Olha, daqui é fácil, porque eu acompanho o Otávio Gá, eu achei ele bem engraçado e a Manuela numa campanha. Então, ele gosta do Otávio Gá e não gosta do Manuela. Vamos ver. Daqui o quê? Tio. O tio Norberto Aleta. Ai, meu Deus do céu. O Norma Hiddles e o tio. Daryl. E o tio. Quem que você acha que eu vou escolher pra dar like? Daryl. Daryl forever, Jalon. Daryl sempre. Claro que eu vou dar like no Norma Hiddles. Não tem desculpa, tio. Eu te amo, você é meu irmãozinho, mas Norma Hiddles, like e você dislike. Até porque você deslike nele. Porque ele tá com o Norma Hiddles. Se fosse ele com outra pessoa, eu bem provavelmente escolheria ele. Mas ele com a máquina da do efeito de novo. Gente, entre o Daryl e o tio, meu amigo tio, apesar de eu adorar o tio, ele é meu irmãozinho. Eu vou ficar com o Daryl. Não tem como discutir. Se eu tivesse no Apocalipse Zumbi, eu ia querer tá do lado do Daryl. Desculpa. Arthur, Bolsonaro. Você sabe quem é? Eu sei que das mãos que ele fez. É um político lá, amiguinho do papai. Amiguinho não, político que o papai, a Sandy, o tio pretende votar. Pra presidente. E eu? Tá, eu escolho você, porque você é minha mãe e tá aqui do meu lado. E Bolsonaro no lado de político. Qualquer político pra mim já fez ou vai fazer ou já fez alguma merda na vida. Sobrou dois papelzinhos, um pra cada um. Escolhe qual que é o meu e qual que é o seu. Tá, eu sou você. Will Smith. E pra você, Sérgio Moro, que é o cara que tá colocando, se você não lembra, todos os vergonhas da política na cadeia. Like ou dislike? Agora então, vou fazer uma coisa de útil. Nossa, o like tá fazendo alguma coisa de útil. Aquele que tá por dentro de tudo. O Will Smith, eu dou like pro... Pro Sérgio Moro. O Will Smith, eu dou like... O Will Smith, eu dou like, porque ele é um ótimo ator. Não tem o que discutir. E também dou like pro Sérgio Moro, não tem como discutir nenhum dos dois. Gente, acabou os papelzinhos. Essa foi uma brincadeira só pra encher o saco do Arthur, meu filho. E vocês perceberam que ele é praticamente político em tudo. Eu queria que tivesse caído o Luiz e o Henrique pro Arthur. Essa era... Pra quem que você ia dar like e pra quem que você ia dar deslike? Essa é a informação que eu não posso dar agora. É, ele é político pra caramba. E fé que assim, você tava com a edição de mim, Ferraz, que eu vou sacocicando. É. Coisa de mãe e filho. É isso aí, gente. Beijo, vai lá desligar a câmera. Até mais, até a próxima. Curta aí o meu canal. E diga se você gostou do like e dislike. Tchau. Tchau.